Então, Laínto, mais uma obra de arte que retrata aqui a manufatureira, uma obra com as ruínas. É um prédio que teve muito, digamos assim, a ajudar os codoenses. Fábrica de algodão, fábrica de roupas. Então, eu retrato essa tela aqui, a manufatureira, como as ruínas, como também raízes de codó. Faz parte da coleção Raízes de Codó. Então, eu queria que você também colocasse uma obra dessas no seu escritório, na sua casa. Você pode encomendar, mas fazendo o tamanho que você queira. Então, valores, gente, eu gosto de combinar pessoalmente. Mas é uma obra grandiosa, que você possa ver e também relembrar os tempos passados. São as raízes. Então, essa tela representa raízes de codoenses.